O que é o meu verão na Provença? Quando essa família chega lá, ela toma contato com o avô, aquele avô rabugento, aquele avô irracível, que é justamente o papel do Jean Reno, que não queria que os netos fossem lá, não queria que ninguém fosse lá na propriedade que ele tem lá na Provença. Então é o tipo do filme que começa e fala, você já sabe, né? Ih, agora o velho vai ficar bonzinho, ele vai gostar das crianças, vai dar tudo certo. E é justamente o que acontece, e eu não estou dando nenhum spoiler ao falar disso, porque quem curte cinema já conhece esse estilo de filme. A boa notícia é que mesmo o filme sendo previsível, ele é muito bem feito, tem um roteiro muito bem amarrado, ótimos diálogos, ótima interpretação também de todo o elenco, não só do Jean Reno, e tudo acaba dando muito certo num tipo de trabalho que a gente gosta de ver e gosta de rever também. Então às vezes é por isso que eu digo, nem sempre o filme precisa ser absolutamente genial, nem sempre ele precisa ter uma ideia milabolante, um final inesperado, porque um filme precisa ser humano, um filme que emociona, não precisa ser, é claro, muito bem feito, interpretado e dirigido, como é um verão na Provença. Se você não exigir demais, se você não está afim de finais milabolantes e ideias maravilhosas, é um filme que a gente sai do cinema feliz da vida e de bem com a humanidade.